Poxa, Arthur, mas 150 caracteres, dá pra fazer algum impacto? Dá pra fazer alguma mudança? Dá. Dá e a mudança é profunda. Bora, turma! Muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso Instagram, aqui na nossa Live Class. Hoje nós vamos falar sobre bio do Instagram para marcas premium, como que você pode ter um posicionamento premium, assumir um posicionamento premium na sua bio aqui no Instagram. Vai dar pra você ver muito assunto aqui, muitos pontos, muitos detalhes sobre o que você pode estar fazendo corretamente, o que você pode melhorar, de que forma que você pode potencializar quem você é. Quero te ajudar aqui hoje com três pontos de vista fortíssimos e com exemplos, inclusive, aqui, pra você poder preparar a bio do seu Instagram, que é uma ferramenta hoje de utilização muito impactante dentro do nosso posicionamento. A galera hoje tá realmente aí buscando nas redes sociais uma base de referência pra poder fazer suas tomadas de decisão. E quando a pessoa chegar na sua bio ali, que ela seja encantada, seja inspirada por você. Então, muito bom dia, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje. Muito bem-vindos ao Dr. Tales, a Lourdes, que acabou de entrar aqui, Vanessa, Kátia, Lícia, que tá sempre do meu lado aqui me acompanhando, me ajuda aqui nas anotações. Inclusive, quero trazer esse ponto de vista pra vocês, tá bom? Pra vocês sempre anotarem os itens que eu for falando aqui pra vocês. Porque quando você só ouve, você absorve ali 3, 5% daquilo que eu tô falando. Quando você começa a anotar, seja no caderninho aí do lado, seja aqui mesmo nos comentários, a sua mente começa a integrar, começa a trazer isso pro seu universo e absorver. O seu nível de absorção do conteúdo fica ainda maior. Você sobe ali pra uns 10%, talvez até uns 15% de absorção. Mais do que isso, você tem que tá botando em prática aí, tem que tá no jogo pra poder fazer. Então, terminou a live, começou a entrar em execução aqui, você já sabe que vai ser muito mais difícil de você perder esse conhecimento, esse aprendizado depois. Muito bem-vindo, Renan, que entrou aqui agora com a gente. A Ana, olha, prazer ter vocês aqui com a gente. Eu tô vendo que a galera que tá entrando aqui, muitos de vocês aqui são alunos, né, do nosso treinamento lá do curso, do meu programa de acompanhamento em grupo, que é o Código Premium. E daqui a pouco, às 9 horas, a gente vai abrir o nosso Zoom de hoje. Vamos começar essa semana aí aumentando nossos resultados, tirando as dúvidas de vocês, acompanhando mesmo a evolução de vocês. Eu tenho essa crença, né, de que eu considero que eu ensino quando eu consigo checar que o outro lado aprendeu, que a outra pessoa aprendeu. E essa oportunidade que a gente tem de estar juntos aí no Zoom, nesses acompanhamentos, por enquanto ainda, semanais, do programa Código Premium é maravilhoso, porque eu tô checando se vocês estão integrando aí as informações e colocando em prática. Tá joia? Então, vamos lá. Mara Rubi entrando, a Casa do Serafim também entrando aqui. Vamos em frente. Gente, pessoal, hoje nós vamos falar sobre bio do Instagram para marcas premium. Vou até falar isso de uma forma um pouco diferente. Como você pode ter um posicionamento premium, se posicionar de uma maneira premium, na bio do Instagram. Poxa, Arthur, mas 150 caracteres, dá pra fazer algum impacto? Dá pra fazer alguma mudança? Dá. Dá e a mudança é profunda. Eu quero te trazer hoje três pontos de vista pra você poder fazer realmente uma mudança profunda aí na forma como você se posiciona na sua bio. Você vai ver que todas as mensagens que a gente emite sobre aquilo que a gente faz, sobre a forma como a gente se posiciona, elas impactam diretamente na forma como as outras pessoas vão se comportar com a gente. Faz sentido? O seu posicionamento, ele vai determinar todo o nível de experiência que você vai ter daqui pra frente. E a gente já vai começar falando sobre o primeiro item desse. Eu quero que você anote aí nos comentários, que você anote aí no seu bloquinho, no seu bloco de notas, no seu laptop, no seu computador. Quero que você anote o primeiro ponto que a gente vai falar sobre autoimagem. Autoimagem é um dos pontos mais importantes pra você trabalhar na hora que você for fazer o seu posicionamento, escrever ali a cópia da sua bio no Instagram. Quem tá com a gente no programa, no código premium, mesmo quem já participou de alguns workshops avulsos com a gente, sabe que eu sempre repito sobre a força de você conversar, não com aquelas pessoas que já te conhecem, porque elas já têm impressões mais consolidadas sobre você. Mas muito mais quando você começa a conversar com aquelas pessoas que nunca te viram antes e estão chegando ali no seu Instagram pela primeira vez. Então a gente tem um caminho a ser seguido com essa movimentação. Então a primeira coisa que você precisa conseguir dessas pessoas é a atenção. Depois da atenção, despertar o interesse. Depois do interesse, uma identificação. Depois dessa identificação, fazer com que essa pessoa comece a projetar um futuro positivo junto com você pra que só a partir dali ela vai tomar uma decisão de continuar ou não do seu lado nesse momento. Faz sentido? E o que que impacta muito nesse momento? A sua autoimagem. A sua autoimagem vai determinar a forma como você experimenta. Lembra que tudo que a gente fala, inclusive no meu método, a gente começa pela autoimagem, né? No método marketing de percepção, a gente começa pela, o que a gente chama lá de originação. A originação ou a identidade magnética é a força da sua identidade. Se a sua identidade tá fraca, se a sua crença do eu sou tá fraca, você vai acabar atraindo pessoas que querem explorar você. Faz sentido? Quando o seu eu sou tá fortíssimo, as pessoas que não querem o seu bem, elas não conseguem ficar perto de você. Elas se afastam. Por que que elas se afastam? Porque elas sabem que você tá fortalecido, sabem que você não tá em situação de fragilidade. Agora, quando a sua crença do eu sou tá fraca, quando ela tá abalada, as pessoas que não querem o seu bem, elas percebem isso na mesma hora e elas começam a se aproximar de você, não com a intenção de te ajudar a alcançar o seu sucesso, mas com a intenção de explorar aquilo que você tem. A gente sempre fala, né? Que a vida não dá pra gente aquilo que a gente acha que merece. Ela dá pra gente aquilo que a gente tem capacidade de negociar. Então, se eu sou uma pessoa boa, mas eu não sei negociar a minha bondade, é possível que o mundo me explore. Se eu sou uma pessoa generosa, mas eu não sei explorar, não sei negociar a minha generosidade, eu tô permitindo que as pessoas lá fora explorem essa generosidade. Grava isso aí pra você levar pra sua vida. Tudo na vida da gente, a gente cria, atrai ou permite. Tudo na vida da gente, a gente cria, atrai ou permite. Hoje a gente tem faculdade em Harvard, né? Pra ensinar sobre felicidade. Mas a primeira regra sobre felicidade é que você não consegue experimentar nada fora de si mesmo. Eu não consigo, até mesmo quando a gente fala sobre empatia, quando a gente fala sobre rapó, é uma projeção da nossa identidade no outro. Mas eu não consigo experimentar algo fora de mim mesmo. Eu preciso do eu sou, eu preciso dessa crença do quem eu sou pra poder experimentar isso. Faz sentido? E eu vejo muita gente, a maioria, na verdade, inclusive, dos empreendedores, quando vão fazer a bio, eles deixam de lado a crença do eu sou. Eles ficam só na crença do eu faço. Porque a gente aprende isso no marketing digital. Realmente isso é um dos caminhos de aprendizado. Eu ajudo as pessoas a sair do ponto A a ir pro ponto B. Pô, maravilhoso. Tá tudo bem, não tem problema nenhum você dizer isso. Mas que tipo de pessoa você é? Olha que bacana quando a gente fala sobre autoimagem e como que ela pode estar sabotando o seu caminho nas redes sociais aqui, principalmente quando você está fazendo a configuração da bio aí do seu Instagram. Quando você está com uma identidade fraca, você acaba fazendo uma bio, você acaba fazendo uma expressão pra ser aprovado. Olha que legal isso, gente. Quando você está com uma identidade enfraquecida, quando o seu eu sou não está muito presente na sua bio, não está presente de uma forma forte, você acaba expressando uma mensagem que pode passar pras pessoas a sensação de que você está querendo a aprovação delas. E a gente não faz bio, nem faz expressão de posicionamento pra ser aprovado. A gente faz expressão de posicionamento pra poder selecionar. Sair do ponto de vista de ser aprovado e entrar no ponto de vista de que a gente está ali pra selecionar. Faz sentido pra você isso? Eu não estou fazendo a minha bio pra convencer as pessoas. Eu estou fazendo a minha bio pra conectar com aquelas pessoas que têm uma mentalidade e afinidade com a minha. A gente falou bastante sobre isso lá no Workshop Start. Eu repeti isso durante os três dias. Aí eu não faço um posicionamento pra poder convencer as pessoas. Pra ficar me explicando pras pessoas. Eu faço um posicionamento pra conectar em afinidades. Eu não quero convencer um cliente que tem uma mente convencional de que ele precisa pagar mais pela experiência, pela excelência, pela exclusividade que eu tenho pra oferecer. Eu não quero convencer essa pessoa. Eu quero conectar com aquelas pessoas que já têm uma mentalidade premium de que eu estou ali perto delas pra gente poder se aproximar, pra gente poder se ajudar. Tá vendo a diferença entre uma coisa e outra? Identidade fraca. Quando eu tô com uma identidade fraca, eu entro numa vibração de me explicar, de esperar ser aprovado, de esperar que as pessoas sejam convencidas. E hoje em dia, com todas essas técnicas de copywriting que a gente tá ouvindo falar muito presentemente, que antigamente a gente chamava de outros nomes, né? Na minha época, como eu disse, na minha época, era a linguagem poética, essa linguagem mais emocional, que tem uma vertente mais apelativa, mais emocional, mais de convencimento. Você começa a achar que falando dessa forma você vai convencer as pessoas. E eu quero te dar o ponto de vista de não ficar nessa energia, porque essa energia tá colocando todo o poder no outro. Tá tirando o poder de você. E caramba, quem tem que ser mais apaixonado pela sua marca? Quem tem que ser mais apaixonado por fazer o que você faz? Quem tem que estar mais na conexão de poder fazer essa entrega, de cumprir o seu propósito do que você? Você é a pessoa que tem que estar 100% comprometida com aquilo que você tá entregando no mercado. E pra isso, você tem que estar com controle, você tem que estar no comando, você tem que liderar. Como é que você vai liderar um movimento em que você vai ficar esperando a opinião das pessoas pra saber o que você tem que fazer? Não, o líder ele se apresenta. Olha a identidade do líder. O líder diz, olha, eu tô aqui pra ajudar vocês. E na minha opinião a gente deve seguir por aqui, por esse caminho. Olha a diferença dessa identidade do que a identidade de quando eu digo assim, gente, olha só, eu tenho isso aqui pra oferecer pra vocês. O que vocês acham? Vocês querem comprar agora? Vocês querem esperar uma Black Friday? Vocês querem esperar um desconto? Tudo isso eu tô transferindo poder pras outras pessoas. E não é um poder sobre as pessoas, é um poder sobre aquele assunto no qual eu sou especialista. Eu não posso ser um médico ultra especialista em cirurgia no cérebro e ficar esperando que a minha equipe me diga onde que eu tenho que cortar, onde é que eu tenho que... Não, eu sou líder. Se eu sou o médico responsável, se eu estou liderando a equipe, a palavra final tem que ser minha. E tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou errar, mas a palavra final é minha como líder. Faz sentido? Então o primeiro ponto que eu quero te falar aqui é sobre autoimagem. E a autoimagem é você agir na causa e não na consequência. Olha como é que é diferente quando as pessoas fazem as suas bios no Instagram esperando que alguma coisa aconteça. Ah, eu vou fazer esse texto aqui porque aí vai vir um cliente assim, assim, assim. Você tá fazendo com o olhar no sintoma. Você tá fazendo isso com o olhar na consequência. Eu quero te dar um ponto de vista de que quando você age na sua identidade, você não vai fazer a sua bio pra esperar que algo aconteça. Você vai se tornar a pessoa que merece que isso aconteça. A gente sempre termina os nossos encontros, né, falando sobre permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. E permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida não é ficar esperando a um vai acontecer, né, dedinhos ali, a um vai acontecer. Não. Permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida é criar as condições pra que o extraordinário se manifeste. É criar as condições, não é ficar esperando. Não é uma ação passiva. Não é um estado de passividade. É um estado de atitude. É um estado de criar as condições de liderar o processo. E como é que você vai liderar o processo se você tá dentro da sua autoimagem, da sua crença do eu sou, você tá fraco, você tá esperando, tá dando justificativa, tá dando desculpa pras coisas. Não, eu vou fazer, eu fiz assim, Arthur, mas é porque fulano me disse, porque ciclano me disse. Não, nessa hora você tem que saber qual é a sua essência. Quem tá com a gente no código premium, onde é que tá a sua essência? Cadê seu manifesto, sua bandeira? Qual é a crença do eu sou que vai te tornar a pessoa que merece liderar a sua comunidade, liderar o seu movimento, liderar o seu povo no caminho da terra prometida, que é a bandeira? Então, quando você começar a sua bio, você já vai pensar assim, onde é que tá a minha crença do eu sou ali? Então, não precisa estar escrito eu sou, mas você tem que deixar expresso literalmente ali o eu sou. Se você olhar na minha bio hoje, tá escrito lá apaixonado por empreender. Então, eu sou apaixonado por empreender e eu amo inspirar as pessoas que também querem se tornar marcas premium pra estarem mais bem pagas no seu mercado. Então, eu tô dizendo quem eu sou. Eu sou um apaixonado por empreender e essa pessoa apaixonada por empreender ama inspirar outros que também querem ser premium. Eu já tô deixando subentendido que eu já sou uma marca premium. Já tô colocando ali uma expressão de que eu já me sinto premium. porque o sucesso a conquista do premium é um estado de ser. Não é um desejo não é um querer. Não é que eu quero me tornar uma marca premium. Eu sou uma marca premium. Agora eu vou reivindicar no mundo o que essa identidade tá clamando. Quando eu declaro que eu sou premium agora eu vou manifestar no mundo. Isso é permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida. Faz sentido pra você até aqui? Coloque aqui pra mim e escreve aqui nos comentários se faz sentido pra vocês isso que a gente tá falando aqui nesse momento. Porque eu sei que eu tô te dando um ponto de vista que é muito diferente do que você vai ouvir falar aí no mercado de não coloca ali seus marcos de autoridade faça uma copy que não tô dizendo certo e errado eu tô te dando o meu caminho o caminho que eu acredito um caminho que te coloca no comando um caminho que te coloca na liderança como é que alguém vai ser uma marca premium se ela não tá assumindo a liderança pelo seu processo não tá assumindo a liderança não tá se apresentando como um líder do seu movimento escreve aqui pra mim ó também é quem já entrou agora Marcelo Marcos muito bem-vindos Jorge, Gabriel Joãozinho, Garcia Juliana, Angélica bem-vindos pessoal a gente tá falando aqui sobre como você ter um posicionamento premium já na bio do seu Instagram como que é possível em 150 caracteres não é sobre convencer as pessoas que estão chegando no seu Instagram é sobre você se conectar com as pessoas que já tem a mentalidade pra caminhar do seu lado é a mesma coisa de você buscar um grande amor pra sua vida não é sobre você sair no mercado sair nas ruas tentando convencer as pessoas de que você é a pessoa certa é você sair na rua emitindo os códigos corretos pra que aquela pessoa que já tem a mentalidade que já tem as afinidades com você pra que ela não tenha chance de você passar desapercebido na vida dela a Luiz colocou aqui assim liderar com paixão bota aqui galerinha se tá fazendo sentido pra vocês isso que a gente tá começando a falar aqui sobre identidade a força do eu sou como é que o seu eu sou está manifestado na bio do seu Instagram em 150 caracteres a sua presença de identidade o que é identidade pra turma que não tá no código premium aqui eu vou dar uma colinha pra vocês identidade é que tipo de pessoa você precisa ser pode ser um adjetivo pode ser um adjetivo uma palavra é suficiente pra definir uma identidade uma palavra então que tipo de pessoa você precisa ser pra merecer que o mercado te perceba como premium que o mercado te perceba como uma marca que tem excelência tem exclusividade tem experiência e você pode fazer isso em uma palavra uma palavra eu usei na minha bio apaixonado eu sou apaixonado por empreender essa é a identidade que eu tô sustentando naquele momento e é legal porque quando você entende um pouquinho mais de identidade você vai ver que você pode usar várias identidades em vários momentos diferentes aqui eu tô dando um olhar pra vocês de usar uma identidade pro posicionamento de marca de vocês mas certamente você vai ter uma identidade com a sua equipe você vai ter uma identidade com os seus amigos você vai ter uma identidade com a sua família pra cada área da sua vida é importante você ter a clareza de qual a identidade que você tá utilizando pra poder agir com ele gerenciar a sua vida e experimentar as coisas que tão vindo pra você jóia? então esse é o ponto de vista porque enquanto você quiser ser premium enquanto você não estiver na identidade de premium essa identidade do eu quero tá com foco na falta quando eu digo eu quero o que que eu tô sentindo naquele momento que eu não tenho faz sentido? quando eu digo ah, eu quero comer um risoto o que que eu tô dizendo o que que eu tô manifestando no mundo que esse risoto não tá comigo ainda mas quando você diz eu sou uma pessoa que ama risoto agora eu já tô começando a experimentar então quando eu digo que sobre identidade eu sou premium eu já sou uma marca premium e pra você merecer esse reconhecimento que tipo de pessoa você precisa se tornar e aí você vai colocar isso lá na sua na sua bio do instagram tá jóia? falamos aqui sobre você agir na causa e não no efeito como diria o mestre Earl Nightingale ele falava sobre isso né? cuide da causa e o efeito cuida de si mesmo então cuida da sua identidade a força da sua identidade vai aproximar quem tem afinidade com você e vai afastar quem não quer o seu bem quem não te ama quando sente que a sua identidade tá forte não suporta ficar perto de você não aguenta ainda mais nossa se ele enxergar que você tá feliz então essa pessoa fica desesperada jóia? então o primeiro item que eu quero trazer aqui pra vocês sobre a sua bio do instagram é deixar fortemente expressa a sua identidade pra você se apresentar como líder do seu movimento segundo ponto que eu quero que você tenha atenção nesse caminho é sobre necessidade de aprovação escreve aí necessidade de aprovação a imensa maioria das pessoas e olha que eu fui buscar muita bio pra poder trazer de referências aqui pra vocês e a imensa maioria das pessoas tá posicionando suas marcas tá posicionando suas identidades nas bios do instagram com foco em ser aprovado inclusive né eu atendi uma pessoa esses dias algumas inclusive falando sobre isso eu não sei o que eu tenho que dizer pras pessoas gostarem do meu conteúdo eu não sei o que eu tenho que dizer pras pessoas me aceitarem eu não sei o que eu tenho que dizer pras pessoas quererem comprar o meu produto eu falei tá vendo você tá com foco na falta isso não é uma fala de liderança isso não é uma fala de quem tá no comando isso é uma falta de quem tá com medo e geralmente a gente sabota né o nosso crescimento pelas crenças de incapacidade pela crença de não merecimento pelas crenças de culpa então nesse momento que lá na sua bio você pode estar expressando algo que o cliente sinta que ele tem que te aprovar e não é isso não é esse o caminho o caminho é você aprovar o cliente a luz está aqui né a gente até brincou né a luz lá no zoom esses dias né na mentoria em grupo do código premium eu fiz um exercício da diferença de você falar como alguém que tá numa posição passiva aguardando ser aprovado e a gente faz isso inconscientemente mesmo tá então eu tô te trazendo agora um ponto pra você ter clareza na hora que você fizer e o ponto de vista quando a gente faz pra gente poder selecionar se você é uma marca prima você vai selecionar quem vai caminhar do seu lado você não vai sair mendigando a atenção das pessoas você simplesmente precisa expressar com a maior força possível a sua identidade e os seus compromissos uma coisa eu dizer pra pessoa assim olha eu faço hambúrguer e eu considero que o meu hambúrguer é excelente que o meu hambúrguer tem muita qualidade a pessoa nem perguntou e aí eu termino dizendo pra ela clica aqui se você quer hambúrguer ou você quer comprar um hambúrguer você prefere comprar um hambúrguer na segunda ou na quarta-feira eu tô me colocando de uma forma em que o outro tá me aprovando em que o outro tá me aprovando agora quando eu simplesmente digo pras pessoas olha eu sou excelente em fazer eu amo fazer hambúrguer e eu não admito fazer um hambúrguer que esteja abaixo da faixa de excelência e as pessoas que comem que experimentam o hambúrguer que eu faço classificam como o melhor hambúrguer da América Latina e só só agora a outra pessoa vai me dizer se ela quer ou não a outra pessoa porque quem gosta de hambúrguer quem quer um hambúrguer nesse nível de excelência ele não consegue não olhar pra aquilo mais porque eu falei algo não é sobre convencer gente é sobre conectar ali eu tô dando um exemplo onde eu tô dizendo algo em que a pessoa que ama hambúrguer ela não consegue não olhar mais porque eu falei muito dentro da área que ela tá buscando pra vida dela mas eu não vou ficar convencendo a pessoa faz sentido então quando a gente fala sobre as bios estarem nos pontos de necessidade de aprovação é aquela bio que tá tentando convencer aquela bio que tá se justificando aquela bio que tá dizendo assim olha eu me formei em um lugar tal eu trabalhei tantos anos na empresa tal pra que que você tá se explicando por que que você vai perder momentos da sua bio caracteres lá da sua bio que só tem 150 por que que você vai abrir mão disso pra ficar se justificando pro seu cliente Arthur mas aí a pessoa vai entrar e não vai ver que eu tenho 30 anos de mercado ela não quer seus 30 anos de mercado seus 30 anos de mercado não muda nada na vida dela ela quer saber o resultado que você pode a transformação o impacto que você pode promover na vida dela e até onde você tá comprometido com isso até onde você tá comprometido com isso se ela vai na sua bio e tem ali uma informação importante algo que fala com o coração dela que fala com aquele valor que fala com o valor que ela tá buscando pra vida dela ela vai buscar conferir onde é que tá a sua excelência porque quem ama planta quem ama planta não adianta eu dizer assim nossa eu amo morangos você ama morangos? cadê sua plantação de morangos? não não planta morangos não você não ama morangos você pode amar comer morangos quando tiver um morango você come mas você não ama morangos quem ama morangos é o cara que tá plantando que tá cultivando que tá cuidando ali daquele morango que tá se importando com aquele morango poder frutificar essa pessoa ama morangos agora você que vai num hortifruti compra uma caixinha de morango e come você ama comer morango olha a diferença que isso é então se você tá ali na sua bio dizendo que você é apaixonado por fazer algo dizendo que você tá num altíssimo compromisso com algo e a pessoa vai no seu feed vai nos seus stories e não tem nada uma vez eu vi uma análise de uma pessoa que era arquiteta e ela dizia assim nossa mas eu amo arquitetura e a pessoa que tava analisando falou assim olha mas eu entrei aqui no seu instagram só tem foto de você viajando foto de você bebendo foto de você nas festas nos shows não tem nenhuma foto de projeto seu será que você ama mesmo que você tá cultivando outra coisa ou pelo menos você tá expressando pras pessoas que você tá cultivando outra coisa na sua vida no meu caso chega a ser chato as pessoas sabem que quem não gosta de empreender não consegue nem andar do meu lado eu só falo desse troço o dia inteiro todos os dias porque eu amo pra mim isso aqui é minha diversão isso aqui é onde tá o meu valor é aqui que eu me realizo faz sentido? as minhas horas vagas claro pego uma praia dou um passeio mas mesmo quando eu vou na praia mesmo quando eu vou dar um passeio no shopping a minha mente tá rodando história sobre empreender o tempo todo eu tô olhando pra uma vitrine tô vendo se tá bem posicionado ou não tô na praia tô olhando quem que tá se posicionando bem ou não o cara que tá vendendo coco é às vezes a gente tem lições importantíssimas com pessoas que estão próximas a gente ali o cara que tá vendendo mago de coco ele pode ser um super empreendedor inclusive aqui na nossa praia de Cambori tem um cara que é um mega empreendedor o cara que vê além dos limites né ele vê além do óbvio e tá ali na calçada da praia eu tô aprendendo eu tô ali eu tô observando isso então se você ama você planta você tá cultivando aquilo na sua vida e onde é que tá a expressão desse cultivo que você tá fazendo no seu feed nos seus stories ah mas eu só tô dançando e tô mostrando foto eu praticando esporte e não sei o que você tá mostrando pras pessoas que você ama outra coisa porque se você ama mesmo aquilo que você tá dizendo que faz e aqui gente eu tô falando pra empreendedores que amam fazer o que faz pra que vocês possam ser mais reconhecidos valorizados por estarem fazendo isso não dá pra você se posicionar no mercado como premium e entregar porcaria não tá 100% apaixonado por aquilo ali mas essas pessoas estão demonstrando lá fora que amam outras coisas mas se você ama mesmo no seu feed nos seus stories vai ter 90% 95% falando só sobre aquilo que você faz sobre aquilo que você tá cultivando na sua vida inclusive cultivando esse crescimento né eu falo que o ápice do amor é o compromisso e o ápice do sofrimento é o apego então se você quer saber se alguém ama alguma coisa ou alguém analisa o quanto que ela tá se comprometendo com essa pessoa com essa situação agora se essa pessoa não tá se comprometendo ah eu amo aquela pessoa mas eu quero morar separado não quero casar não quero constituir uma família então você ama a sua liberdade você não ama estar com aquela pessoa você pode até amar aquela pessoa mas você não ama estar com aquela pessoa você não quer se comprometer você quer ter o tempo todo uma chance de pular fora do seu compromisso eu não tô dizendo que é certo e errado eu tô dizendo que é ser consciente daquilo ali se você tá com uma pessoa que você não quer se comprometer se você tá com um trabalho que você não quer se comprometer se você tá com uma empresa que você não quer se comprometer e está consciente tá tudo bem não tem problema nenhum o problema é quando você está em um negócio você está empreendendo ou está junto de alguém e você não se compromete e quer os resultados de quem se compromete quer o resultado de campeão mas você não quer se comprometer com aquilo ali faz sentido? campeão é obcecado obstinado de que forma que você tá colocando isso hoje na sua bio de literalmente dizer pras pessoas de novo lá buscando manifesto bandeira no manifesto eu digo isso é um absurdo eu não admito mais isso na bandeira eu digo é pra lá que eu vou eu não vou pra outro lugar eu tô mostrando pras pessoas que eu sou o veículo pra levá-las nessa jornada do manifesto que é desse absurdo dessa dor que tá acontecendo até a terra prometida a Lucilene colocou aqui meus quituits então Lucilene se a gente ama está expressa e a gente tem que mostrar nós somos as pessoas mais apaixonadas por aquilo que a gente faz e a nossa convicção move a decisão das outras pessoas mais do que eu dizer que eu ganhei uma medalha é eu dizer pras pessoas que eu não admito outra coisa na minha vida que não seja aquilo ali porque as vezes você não tem tanto tempo de mercado as vezes você não tem tantas formações mas você é a pessoa mais comprometida as vezes você não tem um marco de autoridade nossa Arthur mas eu nunca escrevi um livro eu nunca fui premiado nacionalmente mas você pode ter um movimento grandioso você pode não ser grande ainda no seu mercado mas você pode ser grandioso onde é que vai estar a grandiosidade na sua causa na sua causa na sua bandeira eu hoje luto pela valorização empreendedora ajudar os empreendedores que são comprometidos que são talentosos que são competentes a se posicionarem como marcas premium para estarem entre os mais bem pagos dos seus mercados essa é a minha causa a valorização empreendedora eu quero valorizar os empreendedores ajudar essa galera a ter um reconhecimento justo a se valorizar por aquilo que eles fazem e é isso que eu dedico 24 horas do meu dia minha mente está o tempo todo eu posso estar faz sentido para vocês a Luciene colocou aqui o preparo com amor com gratidão gratidão pelas dicas obrigado gratidão mútuo a Luciene esse é o caminho na hora que você for formatar os seus 150 caracteres não fica pensando em mostrar para as pessoas o que você viveu até ali mostra para as pessoas quem você é e até onde você se compromete com elas sem necessidade de querer a aprovação dessas pessoas mas com uma intenção clara de que você está no nível de excelência e de que você é seletivo com quem vai andar do seu lado você não vai aceitar qualquer um caminhando do seu lado não nossa eu quero me tornar uma marca premium você é competente você é talentoso você está comprometido se sim de 0 a 100 se estiver em 100 estou do teu lado a gente vai seguir mas se a pessoa não Arthur eu quero muito ser premium legal onde é que estão os seus compromissos premium o que você está assumindo fazer hoje me mostra os seus indicadores eu quero ver os indicadores porque quem ama cultiva o que você está cultivando aí a Carolina colocou aqui a verdade precisamos alinhar a proposta as ideias com as ações exato e a sua causa é grandiosa a sua causa é grandiosa eu posso começar o movimento hoje com uma pessoa duas pessoas e ele vai se tornar um movimento de milhões de milhares quando eu sustentar esse posicionamento na minha vida lembra gente todos os resultados nascem nas suas crenças do eu sou e aí você vai experimentar tudo pelos seis pilares de experiência da vida são os pilares de expansão os pilares de crescimento quais são esses pilares originação emissão atração permissão sustentação expansão na originação eu sou onde é que estão suas crenças do eu sou na emissão é de que forma que você emite esse eu sou para as pessoas através da sua linguagem através do seu comportamento como é que você está cultivando isso o que você fala como você fala como você se apresenta junto de quem você está o passado que você representa o futuro que você promete tudo isso está no seu processo de linguagem que a gente trabalha lá no código primo como vocabulário icônico então originação emissão depois da emissão vem o que? atração porque quando eu me comporto de uma determinada forma eu começo a atrair situações para a minha vida se eu sou uma pessoa disciplinada e persistente eu tendo a me comportar se eu acredito que eu sou disciplinado e persistente eu tendo a me comportar como alguém disciplinado e persistente e se eu estou disciplinado e persistente nos meus comportamentos eu tendo a atrair para mim pessoas que querem que precisam de disciplina e de persistência para ajudá-las no caminho delas e eu tendo a afastar de mim pessoas que não querem persistência que não querem esses valores faz sentido? então quando a gente fala sobre lei da atração não é uma lei da atração em Shangri-La de isso vai acontecer na minha vida não eu vou fazer sim a minha integração vou integrar isso para dentro fique em silêncio sinta a minha presença e perceba que eu sou Deus reconheça que eu sou Deus então sim eu posso fazer um processo de introspecção para fortalecer a minha identidade mas não é isso que vai trazer os meus resultados que vai trazer os resultados além da minha identidade onde é que está a minha atenção onde é que está a minha linguagem onde é que estão os meus comportamentos faz sentido? a Caroline colocou aqui a aula valiosa gratidão Arthur você é premium gratidão mútua Caroline toda vez que eu estou aqui falando para vocês a gente fala assim a gente aponta o dedo para alguém vem três para a nossa direção e vocês não tem ideia do quanto isso é valioso para a minha vida também porque eu falo para vocês e a minha consciência pega na hora e aí? tem lugar que você está falhando tem lugar que você pode melhorar então eu não sou o dono da verdade eu estou só transferindo para vocês um conhecimento e uma experiência que eu adquiri que tem dado muito certo no meu negócio que a gente transformou num método e que hoje eu tenho essa alegria de poder compartilhar com vocês para inspirar vocês para poder botar vocês em estado de consciência dar recursos para vocês também alcançarem o mesmo nível de resultados certo? então o segundo item que eu trouxe para vocês aqui sobre necessidade de aprovação é você sair do ponto de vista de eu preciso que essas pessoas gostem de mim olha como é que essa crença é ruim gente eu preciso que as pessoas gostem de mim eu preciso que elas me aceitem eu preciso que elas comprem o meu produto bobagem bobagem é muita gente nesse planetinha nossa aqui oito bilhões de pessoas não se preocupe se você acredita se você gosta de algo se você ama algo e está comprometido vai ter gente em afinidade com você vai ter gente em afinidade com você então o seu papel não é ser aprovado o seu papel vai ser seletivo quem são as pessoas que você vai selecionar? lá na minha bio eu coloco eu estou aqui para ajudar as pessoas que também querem se posicionar como marcas premium para estarem entre os mais bem pagos do mercado nossa mas eu não quero empreender eu não quero ser premium eu quero vender um produto convencional botar em escala industrial e ficar milionário tudo bem eu não vou mexer uma palha não sou eu o cara que vai te ajudar então eu estou selecionando as pessoas eu ajudo as pessoas eu sou um apaixonado por empreender e poder inspirar essas pessoas guiar as pessoas que pessoas? as pessoas que querem também se tornarem marcas premium para estarem entre os mais bem pagos do mercado olha como é que eu estou selecionando eu não estou perguntando para a pessoa se ela quer ou não quer eu estou dizendo para ela para onde eu estou indo eu sempre lembro da minha sogra minha sogra tem muito esse comportamento ela bota a bolsa bota a bolsa dela no ombro e só dá um berro dentro de casa e fala assim eu estou indo para o shopping quem quiser vem comigo e a galera sai correndo para se arrumar e poder acompanhar porque ela não fala assim olha vocês querem ir no shopping comigo eu vou esperar vocês e ela fala estou indo no shopping quem quiser vir comigo eu saio em 10 minutos e vai e as pessoas que querem estar junto dela ou que querem que é interessante para elas elas saem correndo se arrumam ali e acompanham o caminho faz sentido? então o segundo ponto que eu trouxe para vocês aqui é o ponto da necessidade de aprovação e o terceiro ponto que é muito valioso é o ponto de você deixar claro para as pessoas para onde você está indo e olha talvez essa talvez não essas são eu acho que na minha opinião essas são as três maiores forças para você trabalhar na sua bio e são os três maiores erros curiosamente são os três maiores erros ah gratidão muito Ana que legal que bom que você está aprendendo aqui com a gente são as três maiores forças para você usar no seu Instagram na sua bio e são os três maiores pontos de erro por quê? porque as pessoas estão fazendo porque elas são papagaios de autoridades aí do mercado ah vou pegar esse cara que é um grande influenciador ele falou que é assim que eu tenho que fazer eu não quero que você faça o que eu estou dizendo para você fazer eu quero que você faça a partir do que eu estou dizendo para você fazer e isso tem uma diferença enorme para acontecer eu não estou dizendo o que você tem que escrever no seu Instagram eu estou te dando um ponto de vista para você ter mais um ponto de análise na hora que você for escrever o seu Instagram mas eu vou ficar ainda mais feliz quando você decidir fazer pela tua essência e não do que eu estou dizendo nossa Arthur olha aquilo que você falou bateu comigo integrei e é isso que eu vou fazer eu deliberadamente escolhi fazer estou feliz mas também pode ser que você diga Arthur ouvi achei até interessante mas eu quero fazer do meu jeito estou muito feliz também porque eu não sou o dono da verdade de repente você vai descobrir até uma outra forma de fazer eu estou trazendo que no meu conhecimento na minha experiência tem dado resultado para mim é a mesma forma que eu ensino os meus alunos os meus mentorados no meu método e eu acredito que pode somar na sua vida também e o terceiro ponto então voltando aqui é mostrar para as pessoas para onde você está olhando qual é a sua visão de futuro o futuro que você representa o futuro que você promete é muito importante para a pessoa decidir se ela vai caminhar do seu lado ou não você encontra uma pessoa na rua e ele fala assim Arthur estou indo para o Rio de Janeiro eu vou dizer cara, bacana vai lá eu não vou não aí eu encontro outra pessoa e falo assim Arthur, estou indo para a Disney cara, você está indo para a Disney? o que aconteceu que você está indo para a Disney? não, estou indo para a Disney que surgiram umas passagens em promoção o governo americano liberou ali uma entrada mais fácil para a gente não tem que fazer mais quarentena e eu vou aproveitar essa oportunidade que eu vou com quase metade do valor investido eu falei pô, me fala aí eu quero o caminho porque eu quero ir também porque eu quero ir para a Disney quando a pessoa diz para você para onde ela está indo você pode decidir se você quer acompanhar ou não qual é o grande erro na bio? você não fala para onde você está indo aí a pessoa entra ali ela não sabe para onde você está indo e ela não sabe se ela quer seguir do seu lado ou não eu falo pô, onde é que esse cara está indo? ele está dizendo que ajuda as pessoas a emagrecerem 5 quilos em uma semana jóia mas por que ele está indo com isso? para onde é que isso está indo? para onde vai a sua bandeira? para onde está indo o seu movimento? você vai mostrar para as pessoas para onde é que você está indo para que elas possam querer para que elas possam decidir estar do seu lado faz sentido? o Anderson trouxe aqui né? fantástico Arthur ensina a pescar e não simplesmente dar o peixe isso aí e isso Anderson você falou é muito importante porque eu estou conversando aqui com pessoas que não estão na base da sobrevivência tá bom? se vocês estivessem no nível de sobrevivência com marcas convencionais vendendo almoço para pagar a janta eu ia conversar de outro jeito porque ali não são pessoas que estão no momento de aprender a pescar elas estão passando fome então eu tenho que cuidar disso primeiro mas não é o meu posicionamento meu posicionamento é falar com empreendedores que já estão vendendo que já tem um produto que buscam excelência que buscam exclusividade que buscam experiência para se posicionarem como marcas premium e avançarem evoluírem alçarem as suas marcas para estarem entre os mais bem pagos do mercado então essa frase do Anderson aqui é sensacional porque bate muito com a conexão daquilo que eu estou pregando aqui para vocês o nível a força de mentalidade das pessoas com quem eu quero conectar esses dias a gente abriu o Zoom né e eu fiquei apreciando assim a qualidade das pessoas que estão no código premium a qualidade são super empreendedores pessoas de altíssima performance mentalidade de fazer quem estava com a gente lá no evento do clube premium também que a gente fez no bar da vento né 50 empresários lá com a gente 50 empresários donos de alta performance não tinha nem um dono de uma empresa mequetrefe não tinha nem um dono de ai aquilo ali é uma empresa michuruca no mercado todo mundo ali empresa de valor e a gente está aqui de mãos dadas um ajudando o outro um puxando o outro para cima certo esse é o nosso caminho uma coisa interessante né que aconteceu essa semana comigo eu todo mundo sabe todo mundo uma generalização mas algumas pessoas sabem né que há algum tempo atrás meu carro foi arrombado levaram meus equipamentos meu laptop etc e eu estou com um outro laptop aqui da empresa trabalhando e esse outro laptop ele tem um conjunto de teclas diferentes né as teclas estão dispostas de forma diferente e eu sabia o atalho para poder fazer o print screen no meu no meu laptop anterior olha que interessante isso e faz sentido com o que a gente está conversando e ali eu troquei de laptop troquei não né estou usando outro laptop porque eu não tenho mais o anterior e eu estava buscando um atalho para o print screen e o print screen nesse meu laptop atual nesse Envy ele não funciona com as teclas que funcionavam no outro e eu passei ali uns 3, 4 dias injuriado caramba vai funcionar será que eu tenho que botar um shift a mais será que eu tenho que botar um function a mais e eu ficava testando ali uma forma tentando descobrir onde é que estava a diferença de um atalho do meu laptop anterior para o laptop que eu estou usando agora até que ontem né eu parei no meu laptop e falei assim eu vou olhar agora tecla por tecla para saber onde é que está esse atalho né e tem uma tecla nesse outro laptop escrita print screen eu não preciso fazer junção de ctrl mais f11 mais não sei o que nesse já tinha a tecla e olha como é que é legal isso né às vezes a gente está no lugar certo com o equipamento certo com o recurso certo e olhando para a coisa errada às vezes você está lá com o seu instagram você está fazendo a sua bio você tem o recurso certo você está no lugar certo no momento certo mas você está olhando para a direção errada às vezes a pessoa está ali junto com você no seu instagram está chegando no seu instagram pela primeira vez e está observando a coisa errada dentro do seu posicionamento por quê? porque você não deixou claro para ela para onde você está indo onde é que está a sua excelência de que forma que você está liderando a sua comunidade então é importante esses três itens que a gente conversou aqui primeiro a força da autoimagem se alguém puder digita aqui nos comentários que tem uma galera que entrou um pouquinho depois Gustavo seja muito bem-vindo Gustavo estava com a gente lá no workshop código premium no workshop start parabéns Gustavo por você estar aqui hoje com a gente legal olha a Elícia fazendo bullying comigo aqui fazendo piadinha botou o wave é incrível piada interna aqui isso é bullying dela comigo Valesca está com a gente Dalgisa olha que bacana gente obrigado pela presença de vocês então quem puder escreve aqui nos comentários os três itens que a gente passou aqui hoje para te ensinar a fazer uma bio poderosíssima premium no seu instagram para você parar de ficar esperando a aprovação das pessoas e começar a conectar com aquelas pessoas que já tem mentalidade para estar com você e você se tornar seletivo então a gente falou aqui da força da autoimagem na sua bio tem que ter a sua crença do eu sou tem que ter ali um eu sou o que você é e não é o que você é na vida o que você é etéreamente quem você precisa ser para merecer que as pessoas queiram caminhar do seu lado reconhecendo você como líder de um movimento vou repetir a crença do eu sou que você vai trazer para a sua bio é a crença sobre a identidade de que tipo de pessoa você precisa ser para merecer que as outras pessoas queiram caminhar do seu lado reconhecendo você como líder certo uma palavra um adjetivo basta para você economizar caracteres um adjetivo basta para você trabalhar a sua a sua crença a sua força o poder da sua autoimagem a autoimagem é a causa de todas as experiências que a gente vive na nossa vida você pode ser o super herói que você quiser você não consegue experimentar nada fora de si mesmo vou repetir você não consegue e se conseguir me manda um direct que vai ser um fenômeno mas eu quero conhecer a gente não consegue experimentar nada fora de nós mesmos então a gente precisa da crença do eu sou a gente precisa de uma identidade a identidade é essa armadura que a gente veste para poder lidar com as coisas na vida da gente faz sentido? então o primeiro item que a gente conversou foi sobre a força da autoimagem estar representada no seu Instagram na sua API autoimagem fraca o mundo vai te explorar autoimagem forte você se torna um líder segundo ponto que a gente falou foi sobre a necessidade de aprovação para você sair do ponto de vista do eles precisam gostar de mim eles precisam querer comprar meu produto eles precisam me aprovar e entrar na crença do será que eu quero atender essas pessoas? quem são as pessoas que eu quero atender? então você vai deixar claríssimo cristalino na sua bio que tipo de pessoas você ajuda olha como é que é a força primeiro você falou sobre a sua identidade sobre o eu sou agora você vai falar sobre o quem é você para merecer a minha ajuda quem é essa pessoa que está do outro lado para merecer a minha ajuda? a Lucilene colocando aqui a aceita tá ajuda Lucilene vai ser muito bem-vinda tá bom? eu ajudo as pessoas aqui toda segunda tem essa live gratuita que eu estou trazendo junto para vocês aqui e a gente tem também o código premium que é um programa de mentorias em grupo tá jóia? e o link está na minha bio se você quiser conhecer um pouquinho mais vai ser muito bem-vinda de estar lá com a gente para a gente poder seguir junto aí de mãos dadas tá bom? esse é o nosso objetivo um puxando o outro para cima a gente se compromete e evolui então a Beth até escreveu aqui obrigado Beth força da autoimagem primeiro item segundo item é a imagem do outro é o filtro a seleção sair do ponto de vista de necessidade de aprovação parar de pensar nossa o que eu tenho que escrever para as pessoas gostarem de mim o que eu tenho que escrever para ter mais audiência o que eu tenho que escrever para as pessoas quererem comprar o meu produto esquece essas crenças tudo isso é foco na falta tudo isso eu foco na falta eu quero mais seguidores foco na falta o foco na prosperidade na abundância é quando você diz eu sou a pessoa que tem mais seguidores eu já tenho isso eu só vou manifestar isso no universo só vou manifestar isso no mundo tá joia? como é que você manifesta isso? as crenças do eu sou e na crença de seleção o que você vai dizer quem é? que tipo de pessoa eu quero ajudar? quem esse cliente tem que ser? quem esse seguidor tem que ser pra eu aceitar ajudar esse cara? quem essa pessoa tem que ser pra eu ajudar pra eu escolher ajudar essa pessoa? eu vou pro modo seletivo o líder ele tava selecionando o líder não é isso? o técnico de futebol ele diz olha você vai jogar aqui no ataque você vai jogar aqui na zaga você vai ficar no meio de campo você vai ser o goleiro nossa mas técnico eu adoraria estar no ataque não mas eu sou o técnico então você hoje vai ficar na zaga você vai ficar no banco de reserva você tá suspenso essa é a função do técnico ele tá se apresentando como um líder seletivo o líder seleciona o líder orienta o líder guia o líder dá a direção tá joia? então esse foi o nosso segundo ponto e o terceiro ponto é a força de mostrar pras pessoas pra onde você tá indo com isso tudo pra onde você tá levando qual é a terra prometida que no código premium a gente trabalha chamando de bandeira por que bandeira? porque quando você chegar lá você vai ficar aquela bandeira e as pessoas vão saber que você foi a pessoa que liderou pra lá quando o homem foi pra lua né pela primeira vez não ficou a bandeirinha lá dos Estados Unidos na lua ele tava aí dizendo ó chegamos é aqui que a gente tinha que estar então mesma coisa a minha bandeira é valorização empreendedora eu ajudo esses empreendedores não é qualquer empreendedor empreendedor que é comprometido que é competente que é talentoso eu ajudo esses empreendedores a se tornarem marcas premium conquistarem esse reconhecimento premium pra estar entre os mais bem pagos do seu mercado muito sofisticado não é pra qualquer um faz sentido? então eu tô deixando claro pra onde eu tô indo você tem que mostrar qual é o seu destino porque senão as pessoas vão ter dificuldade de saber se elas querem seguir do seu lado se a pessoa disser hoje pra mim aqui ah, eu tô indo lá num sei lá num num carro fofo num boteco lá eu falo pô carro vai lá boa sorte mas eu não quero ir não tô afim não é pra onde eu quero ir neste momento faz sentido? então esses três itens são super importantes e eu quero te trazer um ponto de vista bônus aqui pra nossa conversa que ali não é uma questão nem de erro mas é uma questão muito de sofrimento eu vejo as pessoas sofrerem pra poder fazer suas copies de conteúdo aqui no Instagram Facebook LinkedIn e-mail etc anúncios vejo as pessoas sofrendo na hora de fazer a bio do Instagram por exemplo por quê? porque é um movimento é um exercício que vai exigir de você fazer escolhas e a gente não é doutrinado na nossa vida pra fazer escolhas a gente é doutrinado pra ser obediente pra alguém dizer pra gente o que a gente vai fazer faz sentido? então quando você tá lá na sua casa criancinha lá até os seus sete anos cinco, sete anos a sua família tá doutrinando você pra ser obediente vai pensar fora da caixa vai sair querer subir no muro que a galera não vai gostar seus pais não vão gostar porque eles querem te proteger eles não querem deixar você morrer a intenção é muito positiva mas a função é doutrinária a gente chama de educação essa educação mas é uma educação doutrinária do tipo se você me desobedecer vai ter consequências né então quando você vai pra escola a mesma coisa você tem que obedecer as regras quando você vai pra um trabalho você vai ter que obedecer as regras dentro dessa empresa quando você tá no seu país você tá obedecendo as regras então a gente vai eliminando da gente a potência a segurança a convicção o prazer mesmo de fazer escolhas a gente começa a ficar com medo de errar porque quando você escolhia errado na escola você levava nota vermelha reprovável de ano quando você escolhia errado com seus pais você ficava de castigo e por aí vai não vou me abranger muito sobre isso então a gente não é treinado pra fazer escolhas aí vem o instagram e fala escolhe o que você vai dizer em 150 caracteres aí o cara pira aí ele fala olha não sou capaz não consigo na verdade você consegue o medo é que quando você faz a escolha de um item você acaba tendo a sensação de que você teve que abdicar do resto e você não quer perder você quer fugir dessa responsabilidade de negligenciar de rejeitar todo o resto porque quando você escolhe um você está eliminando os outros está desligando a força daquilo ali então é importante que no momento que você vai fazer a sua bio você faça um exercício específico para poder fazer as suas escolhas como é que a gente constrói convicção para poder fazer escolhas eu já falei isso para vocês em outras aulas entendimento prática e repetição entendimento prática e repetição entendimento é que critérios eu vou usar para poder fazer essa escolha porque se eu não tenho esse critério as possibilidades ficam infinitas se as possibilidades são infinitas minha mente entra em estado de confusão quando a mente entra em estado de confusão qual é o gatilho dela de proteção mudar de assunto perder o foco fazer outra coisa ou você vai para esse caminho ou você vai para o bem de volta para a obediência alguém por favor me diga o que eu tenho que escrever eu não sou o cara que vai dizer para você o que você vai escrever eu estou dando pontos de vista para vocês do que você vai considerar na hora de escrever eu estou aqui nessa função da live de hoje para te dar entendimento para você botar em prática quando você botar em prática repetidas vezes você vai construir cada vez mais convicção sobre fazer as suas escolhas tá jóia isso talvez nesse momento aí seja um dos maiores itens aqui para você poder conseguir dar sequência naquilo que você está fazendo para poder botar uma bio de alta potência com posicionamento premium porque quando você pensa em não perder aquilo que você não tem você abdica também do direito de manifestar aquilo que você é aquilo que já é seu como é que você vai reivindicar uma coisa que já é sua se você não quer escolher o que é seu faz sentido? olha que interessante quando a gente não escolhe quando a gente não escolhe a gente está resistindo a perder uma coisa que não é nossa porque a gente não escolheu aquilo não manifestou não materializa quando eu escolho eu agora vou simplesmente reclamar ao mundo manifestar no mundo aquilo que agora já é meu então essa é a força de você poder fazer a sua escolha por isso que no meu método eu vou caminhando com a galera passo a passo para ter mais entendimento dando caminhos para vocês botarem em prática e fazer isso repetidamente até que vocês não precisem mais de mim porque o futuro é esse gente eu sei que vocês muita gente aqui a gente acaba desenvolvendo uma amizade a gente gosta de ficar junto mas eu sei que vocês no momento vão seguir o caminho de vocês se você é maior do que eu e é maravilhoso isso tem um pensamento na filosofia chinesa que fala isso que quando o aluno está pronto o mestre aparece mas quando o aluno está verdadeiramente pronto o mestre desaparece então hoje eu estou fazendo parte da vida de vocês aqui hoje a gente está num caminho juntos e eu quero que vocês estejam tão fortes tão fortalecidos tão convictos tão seguros que daqui a pouco vocês seguem sem mim eu sou uma plataforma de transição aqui uma estação onde vocês vão passar por aqui e no que eu puder eu vou contribuir com a vida de vocês mas a partir de um certo momento eu tenho que desapegar porque senão eu sofro o ápice do sofrimento é o apego eu tenho que desapegar e entender que vocês vão para o mundo para se tornar pessoas ainda maiores tá joia? então fecho aqui a nossa live de hoje o nosso momento de hoje já que a gente fala sobre escolhas fecho agradecendo essa bênção esse privilégio que a gente poder se encontrar mais uma vez aqui e desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos que você permita que o extraordinário se manifeste na sua vida evoluindo sempre contribuindo ao máximo tá bom? ó beijão para todos vocês até o nosso próximo encontro vamos em frente beijão para todos vocês